Você já imaginou ter incontinência urinária e a mesma qualidade de vida? Já não precisa mais imaginar. Agora existe RETEX. Pratique seu esporte predileto como sempre praticou. Trabalhe se preocupando apenas com o trabalho. Leve sua vida social como sempre levou. Ou quem sabe, use aquele seu modelito preferido. Enfim, fazer tudo o que você sempre fez. Realizar todos os seus sonhos como você sempre sonhou. RETEX. Sua roupa íntima lavável para incontinência urinária de esforço, leve e moderada. Desenvolvida na Alemanha, a RETEX apresenta uma revolução. É confortável e discreta, devolvendo a liberdade às suas atividades. Tudo isso de uma maneira simples e prática. Através de cinco camadas especiais, garante a qualidade de vida de uma roupa íntima convencional. O tecido com nitrato de prata absorve a urina e neutraliza as bactérias, diminuindo os odores, permitindo a transpiração da pele. Feita com material de alta qualidade, sem costuras laterais, nos tamanhos PP a XG. Não é descartável, é lavável. Oferece a mesma durabilidade de uma roupa íntima convencional, mantendo suas características. Você sabia que existem seis milhões de incontinentes apenas no Brasil? Se cada um deles utilizar três fraldas ao dia, são 18 milhões de fraldas descartadas no meio ambiente. Em um ano, são mais de seis bilhões de fraldas. E o que é pior, uma fralda leva cerca de 600 anos para se decompor. Isso significa que todas as fraldas descartáveis fabricadas até hoje ainda existem. Esse é o compromisso RETEX com o meio ambiente e seu bolso. RETEX. É novo e é para sempre. É qualidade de vida sempre.